E eu converso com Erivelto Skripchenko, que é o administrador aqui do Carmela, nove anos de sucesso. Me recordo como se fosse ontem o lançamento desse restaurante, ainda menor, hoje já num espaço mais avantajado e que realmente nove anos prova o sucesso no Erivelto. Exatamente. Empresas no Brasil normalmente são cinco, no máximo, né? 80% não chega aos dois, a estatística correta. Impressionante, né? Exatamente. Nove anos fazendo um bom trabalho, priorizando o cliente, priorizando a qualidade, o atendimento. Quando você faz as coisas com amor e tem na qualidade dos produtos, no atendimento, como você disse, na higienização do ambiente e sempre com um bom preparo na cozinha, você tem o respaldo necessário para manter qualquer tipo de empresa no ramo de alimentos aberto. Exatamente. Quando você fecha o pacote, né? Você trabalha recepção, atendimento, cozinha, dá treinamento, reciclagem, monta um bom cardápio. Tem um preço justo para o cliente, não tem como dar errado. E eu vou começar, inclusive, meus queridos, para falar desse preço aqui que realmente chama atenção. Vou apresentar essa caponata primeiro de berinjela, que é uma delícia. Esse é um prato simples de fazer e que sempre vai muito bem de entrada, né? Exatamente. A caponata de berinjela, ela requer alguns ingredientes, mas tudo requer como se é feito, né? A atenção, a qualidade, escolher bem os ingredientes, cuidar bem deles. No tempo certo, aí você vai ter um bom produto. E uma boa entradinha, como vocês podem observar, eu adoro torrada. Se tem um ponto fraco na minha vida, é torrada. Você gosta também? Gosto. Gosto muito. Gostar de tomar torrada de café com leite, meu Deus do céu, como é bom, né? Mas também, com uma berinjela por cima aí, você pode dar uma degustação, uma entradinha, principalmente nos finais de semana, chega tranquilo no restaurante, sem pressa, reúne a família, conversa com os amigos, vai tomando um drink no início, depois come uma entradinha, para depois o prato principal. Impressionante que nós estamos vendo nesse momento, esta sua costelinha. Costelinha, suína, um molho barbecue, típico nosso, é feito daqui. Então, é... Ela muda um pouquinho dos tradicionais, das redes grandes? Sim, porque a gente não está preocupado em copiar, a gente está preocupado em fazer o nosso bem feito, né? Então, assim, o nosso molho a gente faz aqui, o molho barbecue, a costelinha, a forma que a gente tempera, é uma forma nossa mesmo. Então, são, tipo assim, pelo menos sete horas para essa costelinha ficar pronta. E o resultado é esse. Quanto de costelinha tem aí? Você tem uma base nessa? É. Um quilo e duzentos. Um quilo e duzentos. Gente, estou falando, esse prato, durante a semana aqui, que chamou a atenção, é o valor dele. A gente perguntou várias vezes, por Ivelton, se realmente era esse preço. Nós estamos falando que para comer à vontade é vinte reais o quilo? Não, aí é por pessoa. Por pessoa. Vinte reais e noventa, você pode comer à vontade. Tem um buffet completo de salada, é um buffet de pratos quentes, onde você encontra essa costelinha, você encontra uma carne assada, você encontra opções de massa. Se você quiser comer uma costelinha de um quilo, ele come por vinte reais. Come por vinte e noventa e já está incluso o café expresso e a sobremesa. Isso que impressiona. Como vocês podem observar, tem aqui durante a semana, o self-service, ele ganhou, emplacou muito bem no Brasil, nós sabemos disso, tanto que exportamos nossa ideia para fora. Exato. E não é diferente aqui em Sorocaba. O Sorocaba adora o self-service, então não falta, é difícil de faltar num restaurante aqui na cidade. Está bonito o seu balcão aí também, não é? Então, a gente fizemos algumas alterações no buffet para agradar mais o cliente e o layout também poder atender mais pessoas, porque como o fluxo é grande, sempre forma um pouquinho de fila, a gente sempre pede um pouquinho de paciência na hora do caixa também, porque é difícil atender duzentas, trezentas pessoas por dia, né? Então a gente procura fazer o melhor. Essa costelinha ainda por cima vem com a onion, né? Vem com a onion rings, a cebola empanada, exatamente, que também não é só uma cebola, né? O fato de você escolher a cebola, cortar, empanar, fazer ela, da forma que ela vai ficar primorosamente deliciosa. E você pode perceber, inclusive o Acley me servindo aí, olha como quebra a costela impressionante. Molinha, está com vontade, né meu amigo? Minha amiga, em casa aí, né? Não fique nervoso comigo, não. Meu trabalho é realmente apresentar as dicas gastronômicas e comer, como vou fazer nesse momento. Atenção, que rufem os tambores. Olha aí, ó. Que delícia. Meu Deus do céu. Água na boca, gente. Água na boca. Ainda você coloca essa cebolinha junto, perfeito. Parabéns, hein? Eu que agradeço. Gostoso o molho, é bem diferente. Diferente. É um molho nosso mesmo, que nós fazemos, né? Para que esteja um produto exclusivo. É leve, maravilhosa e gostosa, como tantos outros pratos que você encontra aqui nos nove anos de Carmela. Edivelton, não acabou não. Olha, eu comei uma sobremesa. Já que é de graça, né? Vou comer uma sobremesa. É de graça mesmo, Edivelton? É de graça. Tenho certeza, Edivelton. Então, vou experimentar essa sobremesa. Olha lá. Ai, que delícia de sobremesa, hein, Edivelton? Essa é uma sobremesa típica nossa também, bem tradicional, que é um sorvete com calda de banana. Um sorvete de creme com calda de banana. Aí eu não consigo parar de comer. Ai, que delícia. Bem docinho. Gente, é bom demais, hein? É duro emagrecer aqui, hein? Eu estou tentando. Vai na saladinha só. Só na saladinha. Come salada e depois na sobremesa você come um abacaxi. Exato. Porque senão não consegue. Tchau, querido. Obrigado. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta com muito mais.